O que é o Jiu Jitsu? Eu sei que já entrevistei vocês bastante vezes, mas os namorados dela eu não conheci não. E eles são de equipe diferente, né? Você é de qual equipe? É, eu sou da Garrafaix, eu e a Nath, né? Exato. E o Fábio é de qual? Da Evolution. Evolution? Isso. Agora aqui, né, na Amoratel, vocês se conheceram dos eventos, como é... Você é advogada, você é do interior, né? Qual a sua equipe? Assim, eu já tava morando aqui, né? E nós éramos da mesma equipe. Ah, é? Antes, antes éramos todos Evolution. Sim. E aí, meu professor decidiu voltar a ser uma equipe só, né? E aí, eu continuei com ele, né? Com o meu mestre, mas aí não atrapalhou em nada, a gente se dá bem. Você me pergunta, você não falou como é que vocês se conheceram? Então, nos treinos, a gente se conheceu na academia. Ah, sim. A gente se conheceu no treino. E aí, muito orgulho, né? Porque a Ana Raquel tá sempre ganhando. É, com certeza, muito orgulho. E a gente tá sempre trocando experiência, ela aprendendo comigo e eu, principalmente, aprendendo com ela. E a gente tá nessa caminhada junto. É tanto que a gente agora não somos mais namorados, o negócio tá um pouco mais sério. A gente agora, ó... Fugou o perfil no Facebook e agora é noivo? A gente não mudou no Face, né? Ó, que negão não botou no Face, né? Ainda não. Tá recente. É, tá, bem recente. Esse negócio de noivado e não bota no Face, né? Pois é, não dá certo, né, Raquel? É, Raquel. Mas vocês também fizeram da mesma equipe, não? Não, a gente sempre foi de equipes diferentes. Eu sou da Garrafite, ele é da HC. Sei. Mas sempre tem essa interação, sempre tem o respeito. Mas vocês se conheceram no evento mesmo, né? A gente se conheceu no Mundial. No Mundial, mas em São Paulo? Tem toda uma história. Tem toda uma história. Eu fui pro Mundial, ele também foi pro Mundial. Só que a gente foi separados. Lá, gente, no Ibirapuera, a gente trocou olhares. Todos do Ceará, todo mundo fez ele quer. A gente trocou olhares, só que, tipo, ele foi pro lado dele, eu fui pro meu. Quando, na volta, no avião, ele tava lá. Que sorte, cara, no mesmo voo, meu? No mesmo voo. Não, e daí o voo tava, tinha pouca gente no voo. Daí eu aproveitei essa oportunidade e pedi pra sentar do lado dela e de uma amiga dela. Você pegou um voo de São Paulo pra cá vazio? Vazio. Daí eu pedi pra sentar do lado dela, ela aceitou. A gente foi estreitando o laço. Agora você aqui foi medalha de prata na marrom, né? Na marrom leve. No absoluto você já lutou? Cara, eu não tenho lutado muito absoluto por conta de lesões. Eu tenho focado mais na categoria. Legal. Você arma incontente, você tem um projeto. É você que tem um projeto? Não, eu pensei. Mas isso ficou, foi só um pensamento mesmo. Abrir uma turma de jiu-jitsu pra... Pra feminino. Mas sendo que não deu pra... Eu achei a ideia legal, cara, porque tem muitas mulheres que não vão lutar. Lá no Rio tem um movimento assim. Existem agora autoescola só pra mulheres. As academias de ginástica mesmo, comum musculação, reservaram espaço só pra mulheres. Até o trem lá tem vagão só pra mulher. No horário de pico, né? No horário... Sim. Por quê? Pra... Tem... Até mesmo porque tem mulheres que acham desconfortável, né? Ficar no meio de muitos homens. Você vai treinar de tarde. Aí tá aquele bando de cara lá, você tá fazendo exercício. Aí fica o cara olhando, né? E a posição, às vezes, na máquina deixa a mulher mais disposta. Eu acho certo isso aí. Isso é... Não sei que ele ganha, não, cara. É proteger a mulher. Olhar dos outros aí, rapaz. Fica olhando. Mas é verdade, isso é verdade. E gera até mesmo autoconfiança pra mulher depois ir treinar com os meninos, com os homens. Pra começar, porque é muito agarrado e tudo, aí depois você ganha confiança. É muito contato, mas ela vai percebendo que ali tem toda a técnica, tem toda uma teoria, né? Tem essa importância. Não, e tem pessoas que não querem ser profissionais, querem treinar pra defesa pessoal. Pro hobby, por diversão. Agora eu queria falar daquele assunto, nós conversamos da psicologia, você tá fazendo psicologia. Que era psicologia no esporte, você me disse que agora criaram uma cadeira, né? Isso, a Unifor, a Universidade de Fortaleza, abriu a disciplina de psicologia dos esportes. Psicologia dos esportes no Rio de Janeiro e em São Paulo é muito mais desenvolvida. Mas aqui a FIC, a Estácio FIC também tá trazendo professores especializados nisso. Tanto que nas universidades a disciplina de educação física tem crescido muito. Então precisa ter esse amparato da psicologia com a educação física. E que é importante também, não só o atleta, até estudar o comportamento das torcidas, né? Você viu aqui mesmo no Ceará, teve um quebra-quebra aí, destruíram, fizeram a obra pra Copa do Mundo, não sei o quê. Quebraram já tudo lá mesmo. Pros atletas quebrarem, destruir algo que é em benefício deles, né? É, o próprio torcedor, né? Fazendo isso, né? E saber até que ponto você pode torcer. Que a multidão influencia. E até que ponto também a multidão influencia no psicológico do atleta, daquela pessoa que vai lutar, né? Sim, também, né? Mas é interessante isso aí. Gostei de saber que você vai estudar isso, né? E quem sabe futuramente eu não esteja ajudando o seu site. Ela vai começar a entender, ela vai começar... Ah, podemos fazer até na televisão, sabia? Abrir um espaço lá pra poder discutir isso aí. Trazer profissionais da área, pessoas... Tanto nutricionistas, porque os nutricionistas também hoje têm um certo conhecimento de psicologia, um certo conhecimento de como é o atleta antes de lutar, como é o organismo dele. Tanto que eu tava... Eu até falo lá na academia, o pessoal fala, por que quando eu vou lutar eu sinto tanto dor de barriga? Muita gente fala. Porque nessa área do estômago, na área digestiva, é onde a gente tem o maior número de neurônios. Então, altera... Isso é legal. Isso eu não sabia, não. Eu já tô velho, eu não estudei isso na minha época. Na minha época, a célula era só membrana citoplasma e núcleo. É só isso, ó. Agora não. Nós temos neurotransmissores, neurônios no corpo e na área do intestino a gente tem muitos, muitos, muitos. Tanto que o Abraão, o Abraão quando vai lutar, o Faixa Preta daqui, ele sempre vai e vomita antes no banheiro. Mas você acha que... Aí, mas tem tratamento pra isso, você controlar? Tem. Tem um certo controle, porque a pessoa tem que se adaptar a essa situação de competir, né? Então ela precisa trabalhar isso, trabalhar o antes campeonato, porque tem atletas que vão lutar já cansados, porque o psicológico já tá cansado. Nós vamos ter tempo, isso é um negócio legal que a gente pode aprofundar. É o seguinte, duas coisas então, que a gente vai se encontrar pra gravar pro programa especial das mulheres em março. Nós vamos fazer um programa especial. Eu queria aproveitar, até você pesquisa isso. Duas coisas que eu tenho curiosidade. Uma é o atleta não tá preparado pro sucesso. Todo mundo acha que ele vai no psicólogo se preparar pro fracasso, mas eles não tão preparados pro sucesso. Tanto que depois que ele faz muita fama, ele acaba fazendo loucura, se mete nas drogas, comete crime. Sei lá, tem exemplos, o Adriano no futebol, o caso do Bruno. E o comportamento das torcidas também me preocupa muito. Hoje o MMA tá despertando paixões também. Mas a gente vai falar no próximo. Falou? Deixa eu voltar com a advogada aqui. Que é a Ana Raquel, advogada. E a Ana Raquel, tua carreira, como é que tá lá? Tá exercendo o direito? A Ana, você me falou que iria tirar agora até uma folga pra se especializar mais na luta. É, eu gostaria de conseguir o incentivo que a gente precisa, o patrocínio, pra conseguir investir um pouco mais na carreira de atleta. E o São Paulo também, onde tem as maiores academias. É, exatamente. Começar a competir nos eventos profissionais, né? E conseguir manter um ritmo pra competir todas as seletivas pra Abu Dhabi, que é o que vale a pena a gente lutar, né? Quando chega, tem hora que você chega num... Tem um momento que você chega e precisa especializar, né? Depois você chega na faixa preta e tudo. Tem que pensar mesmo, parte pra esse lado. Principalmente quando a gente dá aula, porque acaba sendo até uma cobrança dos próprios alunos de ver, né? O professor competir, a maneira de estimular e eles se incentivam bastante. O legal lá em Abu Dhabi tem 80 brasileiros lá ensinando, mas tem uma turma lá de mulheres. É até razoável, porque lá as escolas são separadas, masculino e feminino. É, então, e lá, mas também pela questão da cultura deles, né? Que eles segregam os homens e as mulheres, assim. Deixa eu conversar com ele aqui. Você, medalha de prata, quer agradecer algum patrocinador? É, infelizmente, ainda o nosso esporte ainda não é muito bem visto pelos patrocinadores. Então, a gente não tem muito apoio. O que eu quero agradecer aos meus patrocinadores é Ótica São Gonçalo, Churrascaria Joia e, principalmente, a equipe Evoluxo, que me dá o suporte de treino com meus mestres e companheiros de treino. E eu também queria dedicar essa medalha a um grande amigo meu, que faleceu já faz um ano, que era da nossa equipe, o Faixa Marrom, Davi Barros. Parceiro, pra você, parceiro, sei que você tá lá em cima, ó, junto de Jesus. Morreu de quem ele? Ele foi assassinado numa tentativa de assalto. Mais um, né? Que tomba. E Ana Raquel, quer agradecer alguém? Duas medalhas, você tá com dois ouro, né? Dois ouro. É, quero agradecer sempre a equipe da gente pelo apoio que dá, né? As meninas que vão no treino, sempre que eu tô aqui em Fortaleza, que a gente chama, todo mundo comparece, dá força no final de semana, que tá sendo muito importante pra mim. A Power Games. Então, é. Power Games, fala aí, a Power Games. E a Power Games também, ó. Sempre ajudou, a Raquel, sempre me ajudou. Tamo aí, ó. Power Games é longe de quê? Videogames e acessórios. Mas ela vende videogame ou é... Vende videogame, vende jogos, vende tudo ligado. Fica, onde que fica? Qual é o endereço lá? Soares. Lá do Soares. O número eu não tô de cabeça agora. Beleza, mas eu tô só na Power Games, dá pra dar uma força lá. Obrigado, parabéns. Ana, parabéns, obrigado. Quer agradecer alguém? Ah, quero agradecer o mestre Alino Batista, né? E a minha família, que me ajuda, me incentiva muito. Quer agradecer alguém? Quero agradecer. Quero agradecer a minha equipe, HC, o meu mestre Hamilton Caminha, o meu preparador físico, o Alivan Júnior. O nutricionista que me ajuda aí também, não me cobra nada, que é o Vetter. E, acima de tudo, o apoio que eu tenho da minha namorada, da minha família, que é muito importante pra mim. A gente vai se encontrar mais vezes aí. Parabéns, hein? Tchau, parabéns. Raquel, esqueci de falar, né? Estão noivos? Quando tiver o casamento, convida a gente, né? É, a gente quer ver se faz uma brincadeira aí no tatame, né? Chamar todo mundo. Porque toda a história aconteceu no tatame, né? Desde que a gente se conheceu, foi tudo... Legal, né? Você sabe que a Siang também, ela é faixa marrom e também ela namora o cara, o faixa preto. Eu não me lembro o nome dele agora. E tá dando aula, né? É. Legal esse movimento aí, né? É, acaba se tornando uma coisa comum. Uma família até, né? É, acaba se tornando comum porque exige muito tempo da gente, né? O jiu-jitsu, então é natural que a gente conheça e conviva e goste e se apaixone por pessoas que estão aqui dentro do nosso meio, que gostam da mesma coisa, que é muito difícil, né? Já ter quem aceite, né? A gente tem essa dificuldade também. Sofre... E a gente tem muito também, né? É, sempre pode... O hotel é mais fácil, fica em hotel junto. É, economizo, né? É, economizo, né? É, economizo, né? É, economizo, é mais barato. Falou então, pessoal. Paulo Jesus, aqui no Sexto Open Fortaleza, diretamente do ginásio da Faculdade Católica, aqui no Ceará.